Olá pessoal, meu nome é Claudiana. Hoje eu vim gravar esse vídeo devido a grande procura no meu Instagram sobre um suplemento que está aí circulando nas redes sociais, o Enset Emagrecedor. Devido aí, vocês sabem que tem muitos produtos aí de fórmula natural, que o povo está com a promessa de emagrecimento muito rápido. Então, eu postei lá no meu Instagram sobre o Enset Emagrecedor e vieram algumas pessoas me chamar no direct dizendo que não tiveram resultados aí com o Enset Emagrecedor. Devido a esse acontecido, eu fui fazer uma pesquisa mais detalhada sobre o Enset Emagrecedor para descobrir o que estava acontecendo, porque algumas pessoas estavam tendo resultados com o produto e outras pessoas não. Então, durante a minha pesquisa, eu descobri que as pessoas que não tiveram resultados com o Enset estavam usando o produto falsificado, com sua fórmula alterada, fabricado com sua fórmula alterada. Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Estou aqui no site oficial do Enset Emagrecedor. Esse produto aí que está um sucesso no Brasil todo e com muita procura, muita visibilidade. Então, os golpistas estão aproveitando aí para falsificar o suplemento e vender por um preço mais barato nos sites piratas e também com promessas milagrosas. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Eu estou aqui no site oficial e para te ajudar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o site oficial e também fixado no primeiro comentário. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, é só clicar e dar uma olhadinha lá no site oficial, tá bom? Então, o que é o Enset Emagrecedor? O Enset Emagrecedor, ele inibe aí a sua fome, tirando a sua vontade de comer doces. Você vai fazer aí as suas refeições diárias, normais. Porém, ele vai te dar a saciedade do tanto de comida certa. Ele também vai começar a desinchar o seu rosto, a sua barriga, os seus braços, desintoxicando o seu organismo. Então, vamos lá. Esse produto, aqui no site oficial, tem vários depoimentos de pessoas que usaram o produto e tiveram muitos resultados. Aqui também, ó, completamente feito de produtos naturais. Esses são os produtos que ele é feito, né? Então, ele também, ele é aprovado pela Anvisa. É muito importante que o produto seja aprovado pela Anvisa. E aqui tá o depoimento das pessoas que usaram o suplemento, né? E tiveram resultados. É muito importante, gente. As pessoas falando que usaram o produto e tiveram resultados. Então, ele também, o produtor, confia tanto na sua fórmula que eles... O produtor dá 30 dias. Se você, por um acaso, não gostar do produto, eles devolverão 100% do seu dinheiro. Então, o que é o Inset? O Inset, ele é feito aí de fibras e vitaminas, de ingredientes naturais. Ele é contraindicação. Qualquer pessoa pode tomar, tá bom, gente? Exceto crianças e gestantes que se for tomar, procurar o seu médico. E é muito importante você comprar pelo site oficial. A compra é segura, a entrega é em até 10 dias. Dependendo do lugar do Brasil que você mora, tá bom? Outro efeito também do Inset emagrecedor é porque ele regula o seu intestino. Dá o efeito aí de barriga chapada. Acelera o seu metabolismo, fazendo com que você queime as suas gorduras localizadas. Então, é um site 100% seguro, tá, gente? E o bom de comprar um produto original é que ele já vai bem embalado e também chega muito rápido aí na sua casa e tem a garantia também certa. Se você quer adquirir aí um produto natural, original, pelo site oficial, vou deixar logo abaixo o link para o site oficial do Inset emagrecedor, que tá um sucesso aí. Então, eu falei aí dos benefícios, né? E também falei do alerta, pra vocês tomarem cuidado aí com o site em que vocês vão comprar o produto. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. E se você já usa o Inset emagrecedor, deixa nos comentários. Ou se você pediu e já chegou, me conta aí se demorou a chegar, se chegou rápido. Eu gostaria muito de saber de você, se você já tem aí o Inset emagrecedor ou se já recebeu aí na sua casa e vai começar o tratamento, tá bom? Muito obrigada, fica com Deus. Até o próximo vídeo.